NINHO C10 Mas quando a gente encontra uma pessoa com o abraço quente A vontade é se encaixar no seu abraço e não soltar jamais Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro da sua mente eu sei que vou ficar Eu vou falar quando a saudade apertar Quando a mente se lembra Quando a boca falar e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que mentia pra sempre Mas não soube aproveitar Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro da sua mente eu sei que vou ficar Eu vou falar Quando a saudade apertar, quando a mente se lembra Quando a boca falar e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que mentia pra sempre Mas não soube aproveitar E se lembrou A, T, 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 T Minha océria Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil de paz Que não era capaz Mas não houve ninguém que queira o nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo, seu time é você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo, seu time é você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos É a serência do VF Mano aceitou na veia, viu? É o VF apaixonado Imagina sua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafés na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvido Fazendo amor Fazendo amor Já pensou pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca Imagina sua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafés na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvido Fazendo amor Fazendo amor E já pensou E já pensou pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu É o VF Apaixonado E toque 10 Lenta da cabeça aos pés E tô onda de um sorriso foda Queria me entregar pra ela, mas não consigo agora E meu C10 Porque alguém que eu amei demais Me machucou demais Deixou meu sentimento com o pé atrás E o meu coração ainda tá doendo Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou contra a alma Se você quiser me amar Vai ter que esperar Vai ter que vir com calma Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou contra a alma Se você quiser me amar Se você quiser me amar Vai ter que esperar Vai ter que vir com calma Um dia essa vir e dessa ara Aldeus C10 O canal do sucesso É o VF Apaixonado É o VF Apaixonado É o VF Apaixonado E o VF Apaixonado E o VF Apaixonado E o VF Apaixonado Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou contra a alma Se você quiser me amar Vai ter que esperar Vai ter que vir com calma Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou contra a alma Porque ela me deixou contra a alma Se você quiser me amar Vai ter que esperar Vai ter que vir com calma Onde essa vir e dessa ara É o VF Apaixonado Onde essa vir e dessa ara Arrocha, arrocha E quando você me deixou A minha vida desabou Quando você me deixou Quando você me deixou A minha vida desabou Eu não sabia que uma separação Faz um homem chorar Feito criança Com medo da escuridão Eu tô com frio Vem me aquecer Estou sozinho Não aguento a solidão Tô com saudades Por favor Bote pra mim Amor Não me deixe assim Amor Não me deixe assim Vem! Eu tô carente Eu tô Eu tô Eu tô carente Do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô Eu tô carente Vai Vito, vai Vito, vai Vito Eu tô carente Eu tô Eu tô Eu tô carente Do seu amor Eu tô carente, eu tô, eu tô carente do seu amor Quando você me deixou, a minha vida desabou Quando você me deixou, a meu mundo desabou Eu não sabia que a separação faz o homem chorar Feito criança, com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Todos os altos, por favor, pode pra mim Amor, não me deixe assim Amor, é você, vai vindo, vai vindo Eu tô carente, eu tô, eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô, eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô, eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô, eu tô carente do seu amor Amor, é você, vai vindo, vai vindo, vai vindo Seu beijo é incrível Na cama embaçada Alguém do seu nível No Brasil tá em falta Mas eu não consigo te amar por agora É que eu tô sofrido por dentro e por fora Você não sabe Mas tá entrando num coração que tem traumas Por toda parte Por toda parte Se você me amar de verdade Espera eu Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda, não sai da minha vida Pelo amor de Deus Espera eu Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda, não sai da minha vida Pelo amor de Deus Seu beijo é o único beijo Que não me doeu Seu beijo é incrível Na cama embaçada Alguém do seu nível O Brasil tá em falta Mas eu não consigo te amar por agora É que eu tô sofrido por dentro e por fora Você não sabe Mas tá entrando num coração que tem traumas Por toda parte Se você me amar de verdade Espera eu Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda, não sai da minha vida Pelo amor de Deus Espera eu Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda, não sai da minha vida Pelo amor de Deus Espera eu Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda, não sai da minha vida Pelo amor de Deus Seu beijo é o único beijo Que não me doeu Oh, 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 oh Olha a razão da minha raiva me ligando Com planos de usar meu corpo Com essa voz real, que língua enrolando Querendo me enrolar de novo Saber que eu tô bem, pra você é fatal Cê larga a sua vida pra deixar minha vida mal Mas essa vez não sou eu quem vai chorar no final Se você trocou a boca da sua vida Por umas bocas de rua Se você perdeu a pessoa mais torna Nesse mundo a culpa é sua Se você trocou a boca da sua vida Por umas bocas de rua Se você perdeu a pessoa mais torna Nesse mundo a culpa é sua Não fui eu quem suei por aí Em outra pele doa Nesse choro eu não tenho culpa De porra nenhuma Saber que eu tô bem, pra você é fatal Cê larga a sua vida pra deixar minha vida mal Mas essa vez não sou eu quem vai chorar no final Se você trocou a boca da sua vida Por umas bocas de rua Se você perdeu a pessoa mais torna Nesse mundo a culpa é sua Se você trocou a boca da sua vida Por umas bocas de rua Se você perdeu a pessoa mais torna Nesse mundo a culpa é sua Não fui eu quem suei por aí Em outra pele doa Nesse choro eu não tenho culpa De porra nenhuma Se você perdeu a pessoa mais torna Nesse choro eu não tenho culpa de mim 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 Antes de voltar pra casa Diga pro seu coração Esquecer as mágoas que ficaram Da nossa paixão Quando o amor termina Fica fácil esquecer Você quer meus beijos e eu desejo Tanto ter você Então não se feche em outro mundo Pra fugir de mim Nossa história de amor Não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro Nunca tem razão Me segura no peito Esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços Me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida Faz emborro de ciúme Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito Esta saudade Abre essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre O meu lado Quando a saudade doer E a solidão machucar Quando a saudade doer E a solidão machucar Vou enganar a paixão Vou enganar a paixão Sentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei Nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível eu sei Em ti que nunca te amei Que foi um sonho acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano E desespero Porque eu te amo Porque eu te quero A minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro A minha vida É só pensar em você Eu tô pensando em você Eu não sei Eu não sei Eu não sei Não sei Você gosta de me tirar a paz Se faz inocente Mas tá tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei, não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Se você não me bebeu Esse é o momento Me livrar de tanto amor Eu vejo a luz do teu olhar Como a noite de lua Luz que me guia Onde eu vou Você Meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que é só teu Meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por Deus Por Deus Paz Vou te amar Canta! Eu juro Que esse amor Não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo Do fundo Do meu coração Eu juro Alô Júlio Paraíso das lutas Essa é pra você O nome dele é W. Teglas Maltrata o coração das pessoas Meu W Vai Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela Abri o nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Um doido pra sentir Seu cheiro Doido pra sentir Seu gosto Um louco Pra beijar Seu beijo Matar a saudade Esse é meu desejo Vê se não demora Muito Coração tá reclamando Traga logo O teu carinho Eu tô aqui Sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa Malhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai trovejar Vai cair O temporal De amor Sabe Quanto tempo Não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei Eu pensei Que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil E se dar sem receber Só você Só você Que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos meios E vai saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Vai saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu Viver E vai saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Vai saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver A minha solidão A minha solidão Por ela Pra valer o meu Viver Maltrata é verdade Aqui tem sentimento Cante comigo Vai Ninho C10 A pistão de voz Eu reconheço Mistura de medo E desejo Tô aplaudindo A sua coragem De me ligar Eu Pensei que só tava alimentando Com a loucura Da minha cabeça Mas quando ouvi a sua voz Respirei aliviado Tanto amor Guardando Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer Se acontecer É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes No fundo Sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes No fundo Sempre fomos bons amantes Iê, 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 iê No fundo Sempre fomos bons amantes Iê, 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 iê É o fim daquele medo O povo É o fim daquele medo O povo Só queria mais um pouco Ter sentimento louco De acordar de madrugada Pra fazer de novo E se isso for pecado Quem vai nos julgar Quem nunca amou Nunca vai entender Essa loucura que eu sinto com você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela A minha mão gela Minha boca vai secando Eu vou ficando muda Oh meu Deus Me ajuda O que é que eu vou fazer Eu sei que tá com ela Pra manter as aparências Mas as suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora Antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casada Eu não quero perder Eu sei tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casada Eu não quero perder Eu sei tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Sou mais eu e você Essa era a arte do velho Arrocha, arrocha, arrocha O que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória O que adianta toma todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço pra sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Oh 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 Legenda por Sônia Ruberti